Ah, meus amores, vamos fazer uma pequena reforma hoje e eu vou botar filhote para trabalhar. Eita! Eu vou reformar o meu lavatório, tá? E esse lavatório eu paguei nele 20 reais, pois é. Aí eu tinha isso aqui em casa, isso aqui em casa e adaptei, tá? Não tinha isso aqui também, eu acabei adaptando e foi 20 reais. Então, eu vou reformar ele todo, tá? A única coisa que eu não vou colocar por enquanto vai ser o assento, porque eu vou comprar a esponja e o tecido e eu mesmo vou fazer o assento. Mas vamos reformar. Vou pintá-lo de preto. Então, vou botar o filhote para malhar um pouquinho. Ele vai lixar, porque a mamãe está dodói. Lixar todo, para eu poder vir pintar. Você vai lixar todinho. Ele. Ele, é. Ah, mas é que era assim. Você quer lixar a parede ou deixa? Não! Eu deixo lixar a parede. Não. Não seria por isso. Então, vamos lá começar, porque eu já vou começar a adaptar, já vou começar a organizar o meu salão para poder montar as coisas. Eu preciso coisa logo esse lavatório, tá? Então, vamos lá começar a lixar ele. Vamos lá. Vamos lá. Já lixamos. Gente, eu lixei mesmo, só para tirar a poeira da tinta velha, tá? Então, ele está assim, desse jeito. Já lixamos não. Filhote lixou. Então, está desse jeito. E eu pedi para ele passar agora um pano úmido nele todo. Esperar secar e lixar novamente, tá? Para aí a gente começar a pintar. Eu estou aqui vendo como é que eu vou fazer esse assento. Eu vou ter que comprar aquele corino. Imitando o corino. Um pano que não mole. Comprar uma esponja e fazer os dois assentos. Como tem esses dois buracos aqui, que é o lugar do assento. Ai, Lili, você pode comprar o assento pronto. A intenção aqui é economizar. O assento pronto, no Mercado Livre, está custando 150 reais. Eu fazendo em casa, eu vou gastar acho que uns 30 reais. Então, é melhor eu economizar do que eu gastar, né? Então, vamos lá. Eu já tenho a tinta aqui. Eu só vou mesmo misturar a binária preta. Então, eu já não gastei com a tinta, né? E a única coisa que eu vou gastar mesmo só é com o assento. Meu amor, está limpando. Eu vou tirar ele. Vou tirar isso aqui. Para poder facilitar a limpeza dele. E ele vai lixar novamente. Bom, comecei a pintar. E a tinta não quis ficar preta, ficou um cinza meio azulado. Eu dei a primeira mão aqui na cuba. Aqui assim. E agora a Rinhão vai pintar aqui. A lixa foi só para poder quebrar um pouquinho a tinta velha. Tá? Da primeira mão, esperar secar bem e vir com esse tinta. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Bom, meus amores, aí já é mais ou menos a segunda mão, tá? Para ele secar. E ele ficou assim meio um cinza azulado. Gente, não ficou preto, mas para mim já está de bom tamanho, tá? A gente conseguiu dar uma revigorada aí. Aí já tinha dado duas mãos, tá? E nós vamos secar bem para poder dar uma terceira mão, certo? E eu pintei com o rolo, porque eu não estava afim de gastar dinheiro com spray. A ideia aqui era reformar esse lavatório, né? Deixar ele com a cara mais bonitinha, sem gastar muito. Então, aí para você está o lavatório pronto. Ao todo, a gente deu quatro mãos de tinta. E ficou assim um cinza grafite, né? Eu adorei. Bom, agora só falta mesmo colocar o forro, né? O assento e adaptá-lo. Ele lá onde vai ser o nosso salão. Bom, meus amores, se você gostou de mais um vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!